Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que líderes mundiais e as delegações de mais de 150 países debatem aqui no Brasil os caminhos para erradicar a exploração de mão de obra de crianças e adolescentes. Cresceu o aproveitamento de córneas para transplante no Brasil e a lista para transplante de óleos zerou no Distrito Federal e mais quatro estados. Você vai ouvir também que a produção industrial cresceu em sete das 14 regiões pesquisadas pelo IBGE. Estas e outras notícias daqui a pouco às sete da noite na Voz do Brasil em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!